Toda cabeça tem um olho. A vizinha tá falando mal de vocês. Tá falando pra todo mundo que vocês são lésbicas. Pera, Matheus! Pera! Pera! Você viu os desenhos do Matheus? Eu vi, mas o que tem o desenho do Matheus? E você não viu nada? Eu vi desenho normal. Para de ser neurótica, Luísa. Agora sou eu. Vem cá, o que eu não vejo? Matheus! Tchau! 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 Tchau!